Oi pessoal, tudo bem? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o Eduardo veio aqui arrumar o nosso sofá que está ruim Aí ele comprou a espuma, que ele pagou 20 reais o quilo, e ele comprou 3 quilos de espuma E aí ó, bora acompanhar com a gente? Gente, o sofá é esse aqui, a gente não vai por enquanto trocar o tecido, tá? É porque aqui ó, ele está no osso, ele está na tábua, ó, e não tem condição Aí ele vai colocar a espuma aqui, você vai colocar tudo, né Edu? Vai colocar nele todo, tá? Aqui já não tem mais, já afundou, já afundou aqui, já afundou aqui Então pra amenizar, que não dá pra comprar um sofá agora, ele vai arrumar Então vocês vão acompanhando aí, tá? Passo a passo E nesse momento, o Eduardo está abrindo ele todo por baixo, pra ver como que está, né? E olha só como está por baixo, todo estourado, agora ele vai tirar pra colocar outra espuma A espuma é essa aqui, ó, que ele comprou, 3 quilos de espuma Ela é bem grossinha, eu não sei qual é a espessura dela, né? Que ele não perguntou, mas é isso, ó Ela dá 3 dedos meu assim, ó, de largura O Eduardo já soltou todo o tecido por trás Ele já tirou tudo, que era tudo grampeado Agora ele vai estar tirando, ó Vai estar tirando O tecido e a espuma Eu retirei a espuma Dá uma olhadinha na senta do sofá, gente, que tá Tudo quebrada, ó Tá vendo, ó Tudo nos últimos, tá? Eu vou fazer uma coisa Eu vou eliminar essas sentas Vou colocar um reforço Colocar uma madeira E após isso aí eu vou colocar espuma E daí eu volto com o pano, com o tecido novamente por cima, tá? Vou mostrar passo a passo pra vocês Pessoal, eu vou tirar a medida aqui Que eu vou cortar a placa de madeirite Pra mim colocar aqui Porque a gente vai sentar em cima do madeirite, tá? É o reforço Que eu tirei Não sei se vocês viram aqui Eu tirei todos os tiros que tinha E eu vou colocar madeira no lugar Então vai ficar bem melhor E a espuma vai ficar apoiada em cima, tá bom? Então eu vou medir Que dá 58 centímetros Vou fazer de blocos, tá? Vai ser 3 blocos Por 58 58 por 58 Cada um desse aqui mede 58 por 58 Vou cortar a madeira E depois eu volto pra mostrar pra vocês Como que vai alcançar Aqui no lugar daquelas tiras Eu cortei essa madeira Que eu vou colocar ela aqui, ó Vou colocar ela aqui Vai ficar de reforço E não vou mostrar pra vocês Pro vídeo não ficar extenso, tá? Eu já cortei a madeira aqui, ó O compensado Que eu vou colocar aqui, ó Pra depois ver a espuma, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês O restante Galera, vocês não imaginam A gambiarra que tem dentro de um sofá Quem vê por fora Todo chiquetoso Lindo e maravilhoso Não diz que por dentro É cheio daquelas espuminhas Sabe assim Parecendo coisa de travesseiro? Pois é Fez uma sujeira aqui na minha sala Que vocês não tem noção Da sujeira que fez, gente Nossa E como vocês viram Ele já colocou o reforço E essa tábua Não precisou de três tábuas Ele tinha uma grande Aí ele cortou a grande E a pequena Então só precisou de dois pedaços E agora ele está Colocando o parafuso Tá reforçando bem Com a furadeira, né? Como vocês estão vendo aí E nesse momento O Eduardo está grampeando Esse cobertorzinho Que veio dentro do sofá mesmo, né? Ah, gente E lembrando Que o Eduardo Ele não é profissional dessa área Ele nunca reformou o sofá Na vida dele Ele simplesmente É um curioso Que meteu a cara Falou Eu vou fazer E tá fazendo direitinho Tá? E assim é vocês aí Quando não dá pra gente pagar A gente vai e faz Quando não tem tu Vai tu mesmo Então é o conselho Que eu dou pra vocês Faça vocês também E como vocês viram Ele já cortou o colchãozinho E tá colocando E como vocês vêem Ele já virou o sofá E agora ele tá puxando Toda a espuma Olha só Como que ficou Mostra aí Isso aqui É só traseira Aqui embaixo Do sofá E o transparso Passou tudo Então aqui O cara Ele tá seguro Depois eu vou só grampear O tecido O Eduardo Ele já Arrumou o sofá Aqui Tinha um buraco E ali Tinha outro buraco Então o que que eu fiz Eu peguei Costurei Tá? Ficou meio estranho Só que O que que eu vou fazer Eu vou colocar aqueles botãozinhos Tipo capitonê Aí eu vou fazer um design Aqui na frente E a gente vai fazer aqui também Ó Nessa parte aqui Né? Pra dar uma disfarçada Porque agora No momento Não dá pra gente comprar um sofá Tá? Então é isso Então foi assim que ficou Aquela parte ali ó Ele falou que ainda vai colocar Agora Esse colchãozinho aqui Que ele colocou Ele é bem firme E o sofá ficou bem firme Gente Ele ficou tipo Semi-ortopédico Ficou bem Bem firme Mas eu gostei do resultado Ah E tá vendo esse banquinho aqui? Pois é A gente ganhou do Barrão É um rapaz Que ele faz uns banquinhos Pra vender E olha só Que gracinha Vocês vão ver O que que eu vou fazer Com ele no canal Obrigada Barrão Pelo banquinho Ah E se você viu Alguma coisa aqui no canal Que eu e meu esposo fez E vocês gostou Gente Tira a foto E manda pra mim Lá no Instagram Que eu terei o prazer De colocar aqui no canal E falar Da onde que é Faça como a minha cunhada Ela assistiu o vídeo Gostou da parede E fez lá no apartamento dela Olha só Que lindo Que ficou E olha aí gente Meu cunhado Rafael Todo empolgado Fazendo a parede dele Um beijo Raquel Um beijo Rafael Um beijo pra todos vocês E até mais E até o próximo vídeo Tchau